Olha, um homem foi preso com barras de maconha e pinos de cocaína na BR-365, sentido Pato de Minas. A Polícia Rodoviária Federal fazia patrulhamento de rotina na rodovia quando deu ordem de parada para um ônibus. O veículo saía de São Paulo, saiu de São Paulo, tinha como destino final a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E ao fazer a inspeção dos passageiros, os agentes perceberam que um homem de 38 anos estava muito nervoso, não sabia responder as perguntas simples que eram feitas. Com a suspeita, os policiais verificaram que na mochila do passageiro havia 10 barras de maconha, 32 pinos de cocaína e tinha também pedras de crack. Em conversa com o suspeito, ele contou que saiu do interior da Bahia para pegar a droga em Ribeirão Preto. São as famosas mulas, né? Ele estava voltando para o estado baiano para fazer a venda dos entorpecentes. Segundo a PRF, esse homem já tinha passagem por tráfico de drogas e foi preso em flagrante, levado até a delegacia de plantão. A droga, claro, também foi apreendida. Ponto para a Polícia Rodoviária Federal, que sempre, né, gente, percebe quando tem ali algo errado, que precisa ser abordado, investigado e o nervosismo acaba entregando tudo. E esse homem, mesmo com passagem na polícia, não aprendeu a lição, foi tentar mais uma vez e agora perdeu o quê? O que é mais raro, o que é mais importante? A própria liberdade.